Para quem é apaixonado por desenhos, tem como hobby ou como profissão, precisa conhecer as opções da Promac. Vamos começar pelas pastas? Essa aqui é aquela pasta maleta convencional. Gente, estou mostrando o tamanho A3, mas tem outras opções de tamanho e cores também. Ou a pasta catálogo, que é aquela que você tem com as folhas aqui em plástico. Aí, tudo que você pensar em caderno para desenho, milimetrado, liso, tamanhos diferentes, lápis tem várias opções, a gente colocou só alguns aqui. E as canetas também, com as pontas diferentes, 0.6, 1.0, 0.8 e por aí vai. A Pentel, que é a lapiseira que todo mundo já conhece, que precisa ter aí no seu kit de desenho. Assim como as borrachas, tanto a limpa-tipos, quanto a técnica, que é aquelas que não deixam resíduos na hora de você apagar. Excelente para grafite, inclusive, você também encontra aqui. Esse aqui é o escalímetro. Para quem desenha sabe a importância dessa ferramenta, você tem os lápis aquareláveis, inclusive as folhas específicas para aquarela. Então, você tem um resultado incrível. Como todas as outras regras, ou também os esquadros, o que você precisar na área de desenho, você encontra na Promac. E lembrando que a Promac tem muitas opções também em lápis de cor, que a gente mostrou só aquarela, mas tem muita coisa. Giz, o que você imaginar para o seu kit ideal para desenho, tá bom? Faça seu pedido ou venha aqui na loja, vem pirar ao vivo, porque é assim que a gente se sente na Avenida Pascoal Ardito, número 297. Falei de Promac para os apaixonados por desenho.